Após empate do Paysandu na Curuzu, Hélio se diz satisfeito com o time e avisa, vamos sofrer. Treinador destacou Bicolor destacou que a Série B será difícil, mas que a equipe iria pontuar sempre. O Paysandu não conseguiu segurar o resultado contra o CRBA e cedeu o empate para os adversários dentro de casa, na noite desta terça-feira, 19. Após o jogo, válido pela 11ª rodada da Série B, o treinador Bicolor Hélio dos Anjos analisou a partida e afirmou estar satisfeito com a equipe. O técnico ainda destacou que eles sabiam que o adversário seria complicado. Fiquei muito satisfeito com o time, nos enfrentamos uma equipe super jogada nessa temporada. Que ninguém se engane com o CRB, com dois jogos a menos na zona do rebaixamento. O CRB chegou à Copa do Nordeste eliminando o segundo colocado da Série A hoje, que é o Bahia. Nós esperávamos um jogo difícil, a reação do meu time foi positiva, declarou Hélio dos Anjos que também comentou a reação da torcida, que ensaiou fez uma cobrança mais incisiva ao final da partida na Curuzu. O torcedor é do momento. O torcedor vê o jogo de uma forma emotiva, tem que respeitar. Eu não vi essa cobrança toda e se cobrou, é um direito do torcedor. Mas, acima de tudo, eu achei o meu time muito competitivo, teve um enfrentamento muito bom de jogo. Completou o treinador que destacou a qualidade do ataque do CRB. Apesar da vitória não ter vindo, Hélio dos Anjos destacou que não está insatisfeito com o time e ressaltou que o campeonato é difícil de sofrido, mas apontou que a equipe bicolor iria pontuar sempre para não correr o risco de ser rebaixada. É um campeonato sofrido. Esse campeonato tem uma coisa muito interessante que não teve ano passado, ele não vai definir muita gente puxando com a pontuação lá na frente. Vai ser um campeonato equilibrado. Hoje, nos estamos a seis pontos do quarto e nos temos times grandes como o Santos que perdeu seguidos, o esporte que passou três jogos com derrotas. A gente sabe que ganhar em casa é fundamental, mas, também, somar em uma competição como essa é importante, apontou Hélio. O que a gente está procurando fazer aqui é um campeonato equilibrado, é um campeonato que nós vamos sofrer, mas, nós vamos pontuar sempre, avisou o treinador. Com o empate, o Paysandu estaciona na 15ª posição, à frente do Botafogo de Ribeirão Preto, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Clube Paulista tem dez pontos, no entanto, está com duas rodadas a menos, assim como o CRB, na 17ª colocação, com nove pontos. O próximo desafio do time será contra a Chapecoense SC, no domingo, 23, às 16h, na Arena Condá, em Chapecó. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia.